Sra. Presidente, Srs. Presidentes, Sra. Comissária, bem-vinda em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a este Parlamento. Também bem-vindo a Portugal para partilhar connosco este momento de festa na medida em que iniciamos um novo ciclo de investimentos no setor dos transportes e, ao mesmo tempo, o Governo, conjuntamente com este Parlamento, iniciou uma reflexão para preparar aquilo que vai ser o plano de investimentos da Estratégia Portugal 2030. Queria-lhe dizer que o Partido Socialista revê-se muito na visão que a Sra. Comissária apresentou em outubro de 2014 no Parlamento Europeu acerca da política de transportes. Fundamentalmente na integração que faz, por um lado, nas questões do desenvolvimento da economia e da competitividade, as questões da criação de emprego, mas também no que diz respeito à importância da política de transportes nas questões da coesão, nas questões da sustentabilidade, no sentido de, também no que diz respeito às políticas europeias de transportes, a grande preocupação ser claramente as pessoas. Criar mais emprego, criar melhores condições de vida, dar um novo futuro ao cidadão europeu. Deve ter, nestes dias que esteve em Portugal, concluído que vivemos hoje um novo tempo em matéria de políticas públicas de transportes. E quero lhe dizer, Sra. Comissária, que este Governo herdou uma situação muito complicada, porque, efetivamente, o anterior Governo suspendeu tudo o que eram os grandes investimentos no setor dos transportes, quer do ponto de vista de infraestruturas, quer do ponto de vista de tudo aquilo que era o investimento em matéria de projetos de modernização dos recursos, quer em termos de recursos humanos, quer em termos de recursos de infraestruturas e equipamentos. E, por outro lado, também desinvestiu muito naquilo que era o papel das empresas públicas de transportes, na medida em que o objetivo fundamental era privatizar essas empresas públicas de transportes. E, portanto, este Governo viu-se também na contingência de planear um conjunto de investimentos muito avultados para recuperar esse tempo perdido e, sobretudo, para conseguir que essas empresas públicas tenham as condições mínimas para cumprir níveis de eficiência e de serviço público no transporte, sobretudo nas áreas urbanas. Ora, neste setor, como sabe, Sra. Comissária, os investimentos são todos muito avultados e são também investimentos de longo prazo. E, portanto, estas políticas anteriores do anterior Governo tiveram consequências gravíssimas no setor e, portanto, o Governo atual deve, com certeza, ter apresentado à Sra. Comissária um projeto, um conjunto de projetos e um plano de investimento muito ambicioso para, não só no âmbito do Portugal 2020, mas também já para o Portugal 2030. Esses projetos e esses planos, a Sra. Comissária, com certeza, já os conheceria do Plano Nacional de Transportes 2020 e eu gostaria de destacar alguns destes projetos. Por um lado, a integração de Portugal na rede transeuropeia de transportes, especialmente com o lançamento de vários investimentos na rede ferroviária, nos quais ontem a Sra. Comissária teve também a oportunidade de partilhar o momento de lançamento de uma dessas grandes obras. Por outro lado, as questões relacionadas com a promoção dos transportes marítimos e fluviais e também nas infraestruturas portuárias. Por outro lado, também a necessidade de conseguirmos resolver os grandes constrangimentos que os transportes aéreos neste momento têm em Portugal, designadamente com os constrangimentos do Aeroporto de Lisboa e a necessidade de alargar a capacidade do Aeroporto do Porto. E dava-lhe aqui uma nota, Sra. Comissária, a nossa preocupação não é só com Portugal. A nossa preocupação é no sentido que perspectivamos a plataforma portuguesa como um espaço para que a Europa possa, a partir daqui, desenvolver as suas atividades económicas e a sua influência, quer para a América Latina, quer para a África. E isso só será possível se Portugal estiver claramente integrado nas grandes redes europeias de transportes e integrada também nas mesmas condições que os outros países europeus têm para conseguir responder às necessidades, designadamente, da economia e da circulação de pessoas. Por outro lado, também as questões da mobilidade urbana que são fundamentais no âmbito das estratégias das Smart Cities. Este Governo também avançou com um plano muito ambicioso de mobilidade, de implementação de novos modos de mobilidade urbana, designadamente mobilidade sustentável e que é também um objetivo fundamental que continua dentro daquilo que está planeado. E, por outro lado, as questões relacionadas, como lhe disse, com a necessidade de fecharmos o círculo a intermodalidade e conseguirmos que todo este sistema de transportes funcione como um todo e tenha capacidade de ser um sistema coerente, o que obriga também a um conjunto de investimentos na área da inovação. As questões que lhe colocava, Sra. Comissária. Face a este ambicioso plano deste Governo, que sei que tem o apoio da Sra. Comissária, como é que podemos resolver os constrangimentos e limitações do Plano Juncker, que aposta fundamentalmente nos apoios através de investimentos financeiros e não através de investimentos a fundos perdidos, o que traz, de facto, limitações muito grandes à capacidade de Portugal para recorrer a este apoio. Que apoios poderemos contar para vencermos o desafio de integrar Portugal nas grandes redes europeias de transportes? E por fim, que balanço é que faz da sua visita, designadamente de todos os planos e projetos que teve a oportunidade de verificar e de discutir com o Governo português? Muito obrigado e boa estadia em Portugal.